Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal do VQN. O vídeo de hoje vai ser meus favoritos de junho. Nem acredito que estamos no meio do ano quase, isso é absurdo. Eu decidi que eu vou fazer vídeos não tão compridos, eu vou mostrar acho que menos coisas, segmentar mais meus vídeos. Eu comecei a separar as coisas aqui pra mostrar pra vocês, eu tinha tipo três paletas de sombra pra mostrar. Então acho que é muito pra mostrar no vídeo de favoritos. Eu vou começar, vou retomar a minha série de top 5, eu vou voltar, vou fazer minha top 5 bases, minha top 5 paletas de sombra, que provavelmente vai ser o primeiro. Eu tenho um monte de sombras pra mostrar pra vocês e vou deixar, quero deixar o vídeo de favoritos um pouquinho mais conciso, vamos ver se eu consigo. Vou começar com um único item que eu tenho de pele, que é esse sabonete aqui da Origins, que chama Checks and Balance, que é um sabonete pra equilibrar a pele, funciona pra pele seca, até pele oleosa, e é um sabonete que ele tem, sabe aquela espuma que ela é mais densa? É um sabonete bem grosso e ele faz uma espuma bem gostosa, sabe? Ele faz uma espuma bem boa. Mas apesar disso ele tem uma fórmula limpa, ele não tem sulfato, ele não tem fitalato, ele não tem óleo mineral, ele não tem fonoadreído, então é uma fórmula muito boa. A Sephora, ela acabou de criar um selo que chama Clean at Sephora, que são produtos que não tem determinadas substâncias que muita gente quer evitar, tipo essas substâncias que eu falei agora, fitalato, parabeno, óleo mineral e tal. E a Origins é uma marca que tá dentro dessa categoria e são produtos assim, que tem fórmulas mais naturais, então é uma coisa que eu tenho gostado de usar e assim, tenho preferência, né? Claro que tem produtos que eu ainda uso, que tem provavelmente substâncias que não são boas, mas eu quero dar preferência para as melhores. Essa daqui, essa marca é muito boa, gostei bastante, ele lava bem o rosto sem deixar aquela sensação, sabe? De esticando, da pele muito fragilizada, sabe? E mais vezes assim eu sinto que lava super bem o rosto, então eu gostei bastante. Outro produto que é meio de, meio skincare, meio maquiagem, acho que mais skincare, na verdade, é esse daqui da Drunk Elephant, que chama Deep Bronze, é um lançamento do Drunk Elephant e eu recebi deles, tipo, eles me deram de presente, eu quase morri quando eu cheguei em casa, tinha uma caixa deles de presente, eu falei, gente, não acredito, venci na vida. E realmente era muito bom, eu já tava de olho, eu tava vendo várias blogueiras postando e eu já ia com certeza comprar, porque eu queria testar, e é um sérum pra cuidar da pele, ele, tipo, cria uma camada protetora pra agentes externos, poluição, você mistura ele no seu protetor solar, no seu hidratante, e ele dá uma bronzeada e um glow na pele muito bonito, muito bonito, olha só, é bem bonito. Você pode até usar ele sozinho, mas ele é bem potente. Outro dia, a primeira vez que eu fui usar, eu já usei ele sozinho e eu fiquei, tipo, laranja, ficou muito over. Mas se você misturar, usar pouquinho, ele fica lindo na pele e ele tem essa vantagem de ser skincare também. Se vocês lembram, chega o verão, eu uso muito o meu Laguna líquido da Nars, mas o meu acabou de acabar e foi o timing perfeito, porque esse daqui é o substituto perfeito, porque além dele fazer essa função de dar uma bronzeada, ele ainda cuida da pele, então é muito bom. E ele não é muito caro, por ser da Drunk Elephant, eu tava esperando o produto mais caro, mas ele custa 36 dólares, então, adorei, adorei. Não é porque eu ganhei, óbvio, mas assim, fantástico, é muito bom. Entrando na maquiagem, eu, sinceramente, não queria gostar desse item, mas eu gostei, e eu gostei muito, que é o bronzer da Marc Jacobs, é o Omega Bronzer na cor Tantastic, que é da coleção de verão que eu mostrei, que eu fiz um vídeo, que é um bronzer que todo mundo, o YouTube inteiro fala que é incrível. E eu, sinceramente, eu não queria gostar dele, porque eu tenho uma coisa, eu não sei o que é exatamente, mas, tipo, quando muita gente gosta de uma coisa, eu prefiro não gostar. Porque eu quero, sabe uma coisa de, tipo, ah, eu sou diferente, eu não tô gostando? É claro que, tipo, não é assim que funciona sempre, mas eu adoro quando eu não gosto das coisas que tá todo mundo gostando, eu acho muito legal isso, mas esse daqui, eu não consegui. Gente, é muito bom esse bronzer, ele é muito bom, e eu, assim, não é, nem só que eu não queria gostar, eu, tipo, a descrição dele não era uma coisa que me chamava atenção, um bronzer mate, eu não uso bronzer mate, não é o tipo de bronzer que eu gosto, eu gosto de bronzer mais acetinado, mas esse daqui, tem alguma coisa nele que, tipo, ele fica lindo na pele, é o bronzer que eu tô usando hoje, ele esfuma, assim, maravilhosamente bem, normalmente bronzer mate fica meio manchado, fica meio esquisito, não fica legal na pele, você vai, se você for pôr mais, ele não esfuma direito, mas essa fórmula aqui é, tipo, maravilhosa, você põe assim na pele, você dá duas pinceladas, ele já esfumou, é muito bonita, essa cor é muito bonita, ela é uma cor meio neutra, sabe, não é uma cor muito laranja, não é uma cor muito fria, é muito bonita, ainda bem que eles vão fazer esse produto ser em linha regular, porque realmente ele é muito bom, ele é muito bom, gosto muito desse bronzer, com certeza tá no meu top 5 bronzer, tá no meu top 5, com certeza. De iluminador, eu tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês, porque eu sou extra com iluminador, eu posso, eu posso cortar ali, tipo, vários produtos da minha lista de favoritos, mas iluminador é tipo, é iluminador. Essa paleta da Tom Ford, não sei se vocês lembram, eu fiz, mostrei ela num vídeo de comprinhas há um tempo atrás, já uns três meses, talvez, que vem com dois iluminadores e um blush. Assim que eu comprei, eu não achei ela, tipo, nossa, que paleta incrível, não achei ela super boa, só que eu tenho gostado muito dela, por dois motivos, porque o blush é um tom que eu não tenho, esse blush mais verão, mais coral, é o blush que eu tô usando hoje, mas ele tá bem fraquinho, porque não quis, não quis colocar muito blush, mas é um blush bem bonito, ele é uma cor linda, essa fórmula é aquela fórmula que é super prensada, sabe, que quase não sai pó, bem bonito na pele, mas principalmente os iluminadores, os iluminadores eu achei eles lindos, porque eles são, um iluminador que eles são delicados, mas eles aparecem, sabe, é tipo uma versão mais, mais delicada de um iluminador glossy, sabe, esses iluminadores que tem uma cara mais de molhado, mas eu achei muito bonito esses iluminadores, eu tenho gostado bastante de usar, então, no final, eu acabei gostando da paleta. Iluminador ainda, essa paleta da Anastasia, paleta Dream, eu tava muito hesitante pra comprar, hesitante? Acho que é assim a palavra, né? Ou resistante? Enfim, eu tava muito com dúvida se eu ia comprar ou não, mas eu acabei comprando e, olha, eu vou falar pra vocês, eu gostei muito dessa paleta, eu não gosto de iluminador colorido, o que é um absurdo eu falar, tipo, que eu não gosto de iluminador colorido e gostar dessa paleta, mas eu achei essa paleta muito bonita e eu falei, né, disso num vídeo que eu gravei de se arrumando, se arrumando e mostrando produtos novos, ela tem uma coisa usável nela que é engraçado, mesmo ela sendo super colorida, ela é uma paleta usável, porque ela no fundo não é, não tem essas cores, sabe? É bem bonito, como ela tem um fundo transparente, até esse verde aqui, ó, ele transmite, deixa eu ver, é, esse aqui é o verde, ele fica na pele, ele fica mais, tipo, uma cor diferente, sabe? E uma coisa que eu achei muito interessante dele é que ele não tem muita cor de fundo, sabe? Quando você esfuma, você não vê muita cor de fundo, você vê, é claro que ele é do chrome, né? Então você vê um pouquinho, mas você vê mais o glow do que a cor em si, sabe? E eu achei bem bonito, ele tem bastante glitter, não é uma coisa super, tipo, sabe, se você quer uma coisa delicada, óbvio que o da Tom Ford é muito mais essa proposta, mas eu achei ele bem bonito, quer ver? Tipo, eu vou pegar esse verde aqui, que quando eu vi eu falei, nossa, esse verde vai ser o mais bizarro, o iluminador sapo. Mas aí quando você passa, assim, na pele, ele fica muito usável, ele dá só um, sabe? Um quesinho de cor e mesmo assim não é verde. Então eu achei ele muito bonito. É claro que esse pincel ajuda muito, né? Eu já falei desse pincel pra você, do Wayne Goss, é o pincel Lack número 15. Esse pincel faz qualquer iluminador ficar bonito. Pode ser um iluminador mais intenso, qualquer iluminador fica bonito com esse pincel. Mas, enfim, gostei dessa paleta, achei ela bem bonita. Outro iluminador, barra blush, barra bronze topper, barra sombra, barra o que você quiser usar, é esse aqui da Nars, da coleção Orgasm. E eu achei ele muito interessante, esse produto, porque como eu falei, você pode usar ele de vários jeitos. Ele é um pó solto, se você aplicar ele bem concentrado, ele é bem metálico e ele é bem escuro. Ó, tá vendo? Isso serviria de iluminador pra uma pele mais morena, uma pele negra. Mas, se você aplicar ele delicadamente, assim, bem devagarzinho, ele fica um iluminador muito bonito. Muito bonito mesmo, metálico e bem bonito. Eu, de novo, se eu pegar esse pincel aqui bem devagarzinho, vou aplicar uma décima camada de iluminador. Se eu pegar esse pincel bem devagarzinho e aplicar ele assim na pele, ele dá um... Ele dá um... Ele dá um iluminado, ele dá uma coisa mais metálica, mas não fica tipo over, sabe? Não fica super pigmentado. Mas, é claro que se você pegar um pincel e pigmentar ele, ele vai ficar mais escuro. Se você for uma pessoa que gosta de várias etapas, você pode usar ele de bronze... Se você for uma pessoa que gosta de várias etapas também de maquiagem, você pode usar ele como um blush topper. Então, passa o blush e passa ele por cima, assim, e, de repente, pula o iluminador. Então, ele pode ser usado de várias formas. Eu tô usando ele também no olho, é bonito também usar como sombra. E eu tô usando também, que não é necessariamente um favorito, aliás, não é um favorito, que é esse... Não que seja ruim, esse Balm da Nars, da coleção Orgasm também. Mas, tipo, é um Balm normal. Acho que vários outros Balms por aí vão fazer essa mesma coisa que ele faz por menos. Ele é um Balm, assim, meio rosinha. Mas o que eu fiz? Me deram uma dica no Instagram, que foi uma dica muito joia, que é passar o Balm e pegar esse pó e passar, assim, no centro. E ele dá uma coisa metálica muito bonita. Ele me lembrou bastante o Papaiê da Juê, que eu adoro, que eu acho super bonito. E deixa um lábio metálico, assim, adorei. Então, dessa coleção, esse pó aqui, eu achei muito bom. Esse Balm aqui é bom, só que, assim, 30 dólares por um Balm, ele tinha que ser muito mais, assim... Apresentar novidades, não é o caso. O que mais? Ah, da Marc Jacobs, eu queria falar rapidinho. Eu ia falar quando eu falei do bronzer, mas eu esqueci. O pó da linha é muito bom também. Se você tiver pele seca, eu acho que vai ser um pó maravilhoso. Porque ele, apesar de ser mate, ele tem... Ele não resseca a pele, sabe? Mas eu ainda prefiro o Dower Glass, mas eu achei esse pó muito, muito bom. Tem uma última coisa pra mostrar pra vocês, que é este pó aqui da Essence, que chama Brighten Up. Então, eu gostei muito dele pra iluminar aqui embaixo dos olhos. Ele é um pó desses tipos de banana powder, mas ele não é aquele super mega amarelo, sabe? Então... Deixa eu pegar um pincel pra você... Então, você aplica ele embaixo dos olhos, principalmente. Ele dá uma iluminada na pele, mas não fica super amarelo. Eu gostei bastante do efeito dele. Ele dá uma boa iluminada. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, na vida real, tipo, ele iluminou super. E ele é super fininho. Ele custa 5 dólares. 5 dólares. Muito bonito. Gostei bastante desse pó. E aí, pra fechar o vídeo, eu tenho um produto que eu não gostei. Que, ao contrário do Marc Jacobs Bronzer, eu queria gostar. Mas eu não gostei. Que é esse bronzer aqui da H. Cosmetics, da linha Bye Bye Pores. Amo o pó compacto da linha Bye Bye Pores. Mas esse bronzer aqui... Não deu certo. Ele é bem macio, assim. Ele é aqueles bronzers bem cremosos. Mas, quando você aplica na pele... Ele fica uns brilhos... Que não é legal. Fica uns brilhos bem... Assim, bem evidentes, sabe? Agora, o swatch eu nem achei que tá tão brilhante. Mas, assim... Vocês devem ter visto no vídeo que eu fiz aplicando ele. Ele fica dourado. Ele fica bem dourado. Então, achei que é meio over, assim. Meio muito iluminado pra um blush, sabe? Achei que ele é meio difícil de esfumar. Então, apesar de eu querer gostar desse bronzer, porque eu adoro a marca, adoro a linha, não funciona pra mim. E esses foram os meus favoritos de junho. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar tudo linkado aqui na caixinha de informação. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar um joinha, comentar aqui, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo. Vai ter top 5 aí vindo pela frente. Então, fica ligado que eu vou atualizar todos os meus favoritos. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.